A CIDADE NO BRASIL 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 Foi atacado por as lilas no safari em frente a toda a gente eram tipo nove lilas atacaram-no tiveram que pôr tipo do daninho oh sim agora nós conseguimos fazer Wednesday eu tô boa . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.